Uma cuia de suculenta bem cheia. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma cuia de suculentas bem cheia e bem diversificada. Aqui tem uma Francisco Baldi. Todas elas já são pegas, enraizadas, adultas. Aqui tem esse Sedum. Super Sedum Rabo de Burro. Super Rabo de Burro. Aquele que fica bem grandão, grosso. Aqui tem um Jet Beard. Um Sedum Bronze. Mais um Sedum Bronze aqui. Aqui uma Hot Chocolate. Uma Perle. Essa eu não lembro o nome. Essa daqui também não. Enfim, tem umas que eu não me lembro o nome. Uma Letizia aqui. Uma Jade aqui. Uma orelhinha de Shrek aqui. Enfim, bem diversificado o nosso arranjo de suculentas. Ficou desse jeito. Agora eu vou pegar o outro lá que eu fiz semana passada. Tá bem bonito também. E aqui tá o outro. Olha como ele ficou lindo. Tá ficando cada vez mais lindo. Da semana passada já tá bem mais exuberante. Veja, tá bem mais com brilho. Porque ele se deu bem com esse substrato aqui. Estão lindos os arranjos. Qual dos dois ficou mais bonito? Coloca aí nos comentários o que você achou. Qual dos dois vai ficar mais lindo? Essas aqui vão ficar todas pendentes, ó. Essas vai pender. Essa, essa. Todas elas vão ficar igual o Francisco Baldi ali. Essas do meio vão ficar assim. E as de trás vão crescer ereta. Pra cima. E essas aqui, mesma coisa. Tem as pendentes aqui na frente. E tem as eretas aqui atrás. Então, é isso aí. Qual das duas você mais gostou? Qual das duas ficou mais bonita? Olha bem. Quanto mais no sol elas ficarem, mais coloridas elas vão ficar. Ficaram todas muito lindas. Então, é isso aí que eu queria estar mostrando pra vocês. A minha arte de fazer arranjos de suculentas. Uma terrinha que tava ali. Então, é isso aí. Caso você gostou, comente aí nos comentários o que você achou das nossas suculentas. A qual você gostou mais. E fala aí. Você compraria um arranjo assim? Você compraria? Fala aí nos comentários. É muito importante eu saber. Como é que tá o meu trabalho aqui. Se eu tô fazendo bem feito. Então, é isso aí. Um grande abraço. Se ainda você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho na posição todas. Para que possa chegar os nossos novos vídeos pra você. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.